Estas subidas aqui é que dão cabo da malta É que isto é quase tudo Sempre a subir neste terreno Por isso é que eles chamam isto de 100% Enduro É duro para cima, duro para baixo Não é fixe! Olha! É inventado saltinhos Uh! Muito bom! Ah! Vim em frente Boa! Aperta! Como é que eu tenho abaixo a pressão ainda? É amor! Eu me fiz Tenho abaixo a pressão ainda a suspensão Olha! Uh! Uma vena! uma venda Uma das mål Uma venda Uma venda Fogo espetacular, fora Tiago, está frio, já comemos ali uma grande sandocha na casa do Ambrosio. Por qual é? Pois ele não está bem. Não, ele está aí, deve ser, mas isso faz sentido. Mas é assim, vai devagar depois já vai. Já, vamos aí mais um bocadinho. As subidas daqui é assim, alta dureza. Não se brinca. Já estou a gastar cento de presunto. Vamos lá. 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 É lá, é maluco! É lá, é lá, é lá! 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 É lá, é lá! É lá, é lá! É lá, é lá! É lá! É lá, é lá! É lá, é lá! É lá, é lá, é lá! É lá, é lá! É lá, é lá! É lá, é lá, é lá! É lá, é lá, é lá, é lá! É lá, é lá, é lá! É lá, é lá, é lá, é lá, é lá, é lá! É lá, é lá, é lá, é lá, é lá, é lá! É lá, é lá, é lá, é lá, é lá, é lá! É lá, é lá, é lá, é lá! Não dá, mas a curva não dá para aí, vou apanhar eles. A veranda, curva, a veranda. Vai Tiago, faz também, boa, não, não dava, eu também não, eu ia em frente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Yeah, boys! It's a good thing! Mega fast! Turcado em Flamina Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí